Ele tem o dom de brilhar no tatame, de superar os próprios limites em nome desta paixão. Desde os quatro anos, Lucas Tavares tratava uma má formação congênita na perna direita. Mas no ano passado, os médicos optaram pela amputação. Um baque tanto na vida do garoto, que descobriu no esporte uma nova forma de vida. Foi um processo muito dolorido, muito difícil saber que ia cortar um membro, mas ele entendeu que era o melhor para ele, que ele ia sentir menos dor, que ele ia poder viver a vida dele no esporte, que é tudo que ele sempre quis, viver o esporte. Porém, o que para muitos seria um empecilho, para Lucas, se tornou uma força vital para seguir adiante. Com 14 anos, ele entrou para essa equipe de jiu-jitsu no ano passado, se tornando uma promessa no esporte. Já coleciona medalhas e títulos. Campeão brasileiro de para-jiu-jitsu em 2023 e atual campeão da Copa Cerrado Goiânia. Ele treina certinho aqui na ONG, faz as posições certas, tudo que passa para ele faz tudo certo. Treina certinho, compete esse campeonato. Lucas Tavares treina pelo menos três vezes por semana, nesta academia aqui em Aparecida de Goiânia. O Instituto Viver Melhor atende crianças de toda a região. E com a ajuda dos atletas aqui do projeto, ele treina para embarcar para mais um desafio. Lucas e outros dois goianos vão representar o estado no Pan-Americano de para-jiu-jitsu, que acontece neste fim de semana em Manaus. A expectativa está a melhor possível, né? Sobre a ansiedade, eu já venho trabalhando com a minha psicóloga, de sempre tentar ficar o mais calmo possível nesses momentos. Eu estou treinando todo dia, fazendo alimentação, treinando em casa, suplementação. O nosso para-atleta também vem ganhando as redes sociais ao mostrar a rotina de treinos. Conta com mais de quatro mil seguidores em apenas dois meses. E foi por meio do esporte que Lucas Tavares conseguiu sair da depressão. Não saí muito do quarto, viveu na depressão imensa. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um esporte que une muitas pessoas, né? Você vive muito perto das pessoas ali, ó. Um do lado do outro. Então, ajuda muito a socializar, né? Ele tem uma força de vontade muito grande de vencer, de superar. Ele, na escola, joga basquete, joga futebol, joga vôlei. Então, sim, ele quer mostrar que ele é igual a todos nós. Que isso, para ele, foi um algo a mais. Que agora, ele quer viver. Então, fica assim, Lucas. Boa sorte neste novo desafio. E que você traga bastante medalhas para o nosso estado. E aí E aí